Viva a música gaúcha! Hoje estamos aqui na minha chácara para fazer um almoço bem bagual. Riquião, pegue a gaita. Álvaro, pegue o violão. Jair, venha, vamos juntos, pegue outra gaita e vamos cantar diretamente do fundo da gota do turmoro. Se aproxegue! Fui criado na campanha, em lanche de barra e capim, por isso é que eu canto assim, para relembrar meu passado. Eu me criei remendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelo em fumaça do riquião. Quando rompe esse ladal, aguento a chaleira, já quase no claro dia. Meu pingo derreio, relixa nesse varinha, enquanto a saracura vai cantando em polerada. Álvaro, escuto gruto do soro, e lá no piquete relixa o pôr-tuto-orilho. Na boca da noite, me aparece um zorrilho bem-vindo, perto de casa, para enxergar com a cachorada. Que beleza, que almoço bonito, doutor Moura, pai de brigada. Jair, se comporte, mas que coisa, somos todos amigos. Está uma delícia, seu moço tropeiro, bem baguado. Me lembra de quando nós andávamos, quando por aqui, os galhados... Vou virar aqui esse microfone, rapaz. Doutor Moura, agora é o senhor, doutor Moura. Uma cama de peleiro, me acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, acuando no banho da alma. Ah, gente, eu me criei e chupo e baguado, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graxia, sem sal. Jair, eu sou ele, quando o roubo é ser nadado, a coisa chaleira, já quase não caiu o dia. Mil pincos de arreio, relixando esse varia, enquanto as faracuras, vem cantando empoderada. Ha, ha, ha. Escreve o senhor da Sorro, ir lá no piquete, virar em chão, posso passar o seu amigo. Na boca da noite, me aparecem uns horríveis, com mim, já perto da casa, para a gente ficar com alguma pecado. Ha, ha, ha. Verdade, é uma homenagem, dos nossos amigos, ao fundo da grota, não é mesmo, baitaquinha, querido? Engraçado, vocês cantam, eu não posso cantar, É, eu não posso cantar, eu não percebi, ninguém me convidou para nada. Dome um chimarreão, vamos chimarrear, vamos chimarrear, viva o fundo da grota, viva o baitate.